Olá, seja muito bem-vindos ao Neurotalks, que é a sua dose semanal de autocuidado, saúde mental e prevenção de burnout. Hoje eu estou muito feliz porque eu tenho aqui uma convidada muito especial, que é a Marcela Pagano. Ela é publicitária, fundadora do Oráculo, que é um movimento incrível de mulheres, que ela vai explicar daqui a pouquinho pra gente, que ela é sócia da Luana Piovani, junto nesse projeto lindo. E eu trouxe ela aqui pra contar tudo pra gente. Marcela, seja muito bem-vinda! Eu que agradeço, que honra, que prazer. Que delícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, que bom, obrigada pelo convite. Obrigada, obrigada. Eu só deixei aqui essa caixinha pra mostrar pra vocês que, antes de começar, eu estava aqui usando o meu olhinho essencial Doterra, que é maravilhoso. Eu queria... Você usa, né? Eu sei que você usa, né, Mã? A Doterra é maravilhosa, gente. Esses olhinhos essenciais, vocês devem já ter ouvido falar de aromaterapia, né? E eu curto muito, assim, eu estava aqui sentindo esse cheirinho, pepper mite, que me deixa sempre mais tranquila, sempre que eu vou entrar ali numa gravação e tal. E eu curto bastante. Aromaterapia é uma coisa muito interessante, que eu indico muito pros meus pacientes. E, além de você poder utilizar os produtos da Doterra, né, de repente adquirir ali um produto, você pode falar com a Priscila, com a Sandrine, através do QR Code que tá aqui embaixo. Mas você também, mulher, né, que tá querendo empreender, não é? O Oráculo também tem uma questão aí, um patrocínio legal da Doterra. Eles têm o time deles e eu tô falando pra vocês que se você quiser sair do burnout, de repente fazer ali uma mudança ali de carreira, né? Você tem esse caminho também no empreendedorismo, principalmente você que é mulher, tá bom? Então fica aqui essa dica. E, Mã, muito prazer, muito legal ter você aqui hoje. E eu quero que você me conte tudo, assim, desde o começo. Eu quero que você me conte a tua vida, assim, a tua vida como publicitária, né? Qual que é a tua atuação profissional, mas antes disso também quem é a Marcela, mãe, mulher, enfim. Conta pra gente como que você chegou até o Oráculo. Nossa senhora, vamos lá. Bom, sou publicitária, comecei a trabalhar como redatora. Na verdade, foi como RTV, Rádio e TV, na W Brasil, com o Austin Liveto, foi muito legal. Então, foi meu primeiro emprego na área, foi na W Brasil. Trabalhei como RTV, aí eu fiquei ali do lado da criação, comecei aquela paixão pela criação, comecei a namorar a criação. E aí eu resolvi sair da W e ir pra DEM9 pra fazer um estágio na criação da DEM9. Caramba, só agência gigante, né? Não, eu trabalhei só em agência gigante, assim. Realmente, eu tive uma sorte bem, né? Fui muito abençoada, assim, com as minhas sortes. Aí eu saí da W com o Austin, fui pra DEM9 com o Nizam, fiquei lá, entrei como estagiária e acabei ficando. Fui contratada e fiquei lá na DEM9 uns dois, três anos como redatora. Amava, amava o que eu fazia. Depois de lá, eu fui pra Lio Lara, que é outra grande também, que foi muito bacana. Depois da Lio Lara, eu fui pra uma outra que chamava Falam MPA, que era com Eugênio Morral e o Marcelo Aragão, que também são nomes incríveis da propaganda. Os dois faziam as propagandas havaianas, lembra? Das famosas, era muito bacana. Maravilhoso. Depois eu fui pra DPZ, aí eu fiquei na DPZ como redatora também, e aí comecei já aquela fase de querer casar, ter filho, e a vida era muito publicitária, né? Aquela coisa de dia inteiro, não pode ir embora, não sabe se vai trabalhar. Menina, eu tô cheia de paciente com burnout publicitário, cheia. Cheio, porque é uma vida, realmente, eu falava, gente, mas assim, você tava indo embora numa sexta-feira, de repente ninguém pode ir embora, tem que fazer uma campanha pra amanhã. Aí eu falava, mas gente, alguém vai morrer se a gente não fizer? A gente é médico, que tem que ficar fazendo plantão 24 horas. Perfeito. Então você conseguia colocar esses limites, Marcela? Não. Não, mas era uma outra fase. Quando você tá solteira, você tá sem casar, sem filho, você fica, porque vira uma turma, vira uma coisa. Por isso que publicitário tem essa fama. Mas quando você tá começando a querer assentar, tipo, olha, eu tenho minha vida aqui, não tô querendo mais ficar nisso aqui, você começa a não combinar mais com aquele cenário. Então eu comecei a não combinar mais. Falei, puxa, aí tem essa coisa da publicidade, tem essa coisa muito, os publicitários que tem essa fama, né, de ter essa coisa de prêmio, de querer ganhar prêmio, de querer não sei o quê. Uma competição absurda. Ah, essa ideia é minha, essa ideia é sua. Eu também não me via muito nisso. Aí, por exemplo, quando caíam jobs de projetos sociais, eu queria fazer aquilo ali, mas eu não queria fazer só pra ganhar prêmio, porque isso é o job do sonho de publicitário, ganhar prêmio com projeto social. Eu não, eu queria ir lá conhecer, eu queria fazer uma coisa maior e comecei a me apaixonar por esse ramo do social, né. Falei, aqui eu vejo o propósito, aqui eu, minhas ideias, como criadora, eu vejo mais utilidade nas minhas ideias. Então eu comecei a falar, puxa, hum, acho que tem um caminho aí. E aí eu resolvi, aí casei, tive uma filha, falei, ah, quer saber, eu vou dar um tempo dessa coisa maluca, dessa, e vou dar um tempo pra ver o que eu quero. E aí nesse, né, tive filho, mas eu nunca, segunda-feira, eu falava, gente, segunda-feira, se acordar, você não tem que ir pra uma agência, você não tem que trabalhar, você fica quase que num... Socorro, e agora? É agora, segunda-feira. Aí eu falei, puxa, não, então é legal ter filho, é legal ter casa, mas eu quero continuar aprendendo, continuar trabalhando. E aí eu comecei a mexer com o Illustrator pra poder também desenhar as minhas ideias, comecei a fazer curso de social design, fiz curso de visual thinking, fiz curso de negócios sociais e fiquei, durante a minha maternidade, comecei a fazer cursos, assim, tipo, cursos. Foi muito bom, foi uma época muito rica. E aí eu comecei a ter, eu tenho três filhos, o problema é que, assim, quando eu tava querendo voltar pro mercado, eu tive mais um filho, quando eu queria voltar pro mercado, eu tinha mais um filho. Então, eu falei, puxa vida, acho que, né, e aí, quando eu tava querendo montar um negócio, já que chamava Alconcur com uma amiga, tipo, fazer aquela coisa virar realmente de fato, eu engravidei do terceiro filho. Aí eu falei, puxa, acho que não é o momento ainda de eu voltar naquele pique todo, me permitir no terceiro filho ficar mais um ano mais nos meus estudos, nos meus jobs, como eu me chamava de publicitária bem criativa, daquele bem social, que eu só fazia campanhas pra projetos sociais. Américas Amigas, Unibis, Arrastão, APAF. Eu entrei no mundo dos negócios sociais, assim, eu amava ser agência dos negócios sociais, né? E aí eu saí do mercado, aí quando eu fui montar o Alconcur não deu certo. Aí eu falei, puxa, vou continuar nos meus caminhos, aí eu me separei, e aí eu falei, agora eu tô pronta pra voltar, e aí eu fui trabalhar, mas eu falei, não quero trabalhar em agência mais, porque eu não quero mais viver naquele mundo louco, não vou conseguir. Aí eu fui trabalhar na Forbes, trabalhei na Forbes, na revista durante seis meses, fazendo novos projetos. Fiz uma capa super bacana, um projeto que era da, a Forbes tem mania das listas, né? E era bem na época que a gente discutia da Previdência Social. Aí eu fiz uma lista, falei, vamos fazer uma lista daqueles que trabalham, que tem 60 a mais, mas que estão na ativa ainda, pra mostrar que, gente, 60 a mais não é pra você, né? E aí o Abílio Diniz foi a capa, foi super bacana, adorei, super legal. Aí eu saí de lá, fui trabalhar numa outra agência bem pequenininha, chamada aqui o Câmara e Propaganda, onde eu já fazia meus horários, era uma coisa menor, e tinha a ONG do Instituto Liberta, que cuida da exploração e violência sexual infantil, que é a presidente da Luciana Temer. Eu fiquei três anos cuidando da campanha do Liberta, fiz todas as campanhas, abracei aquilo lá. Na agência também tinha a conta da Tip Top, de criança, fiz o YouTube da Tip Top. Ai, que demais! Foi super bacana, aí o ano passado eu saí de lá, fiz um job super bacana também pro Outback, que é o Blooming Day, não sei se você conhece. Claro! Quem que não conhece? Então, esse ano eu fiz o Blooming Day. Sério? Foi muito legal. Mas, meu Deus do céu, essa mulher é muito chique, eu vou ter que cheirar mais esse do céu, pelo amor de Deus. Dá pra tomar esse negócio? Hein? Liga pra Priscila e pergunta se eu posso beber. Acho que até pode botar os gotinhos. Pode, né? Eu já ouvi falar que pode. Marcela, que incrível! Aí, foi o Outback, eu fiz o Outback esse ano, e aí a Luana, agora como chega a Luana nessa história, né? A gente é amiga desde os 15, 16 anos, a gente já sempre quis fazer alguma coisa junta, e aí ela veio filmar aqui, falou, Velma, que ela me chama de Velma. Por que que ela te chama de Velma? Conta pra gente! Porque eu sou a menina das ideias, sabe? Do Scooby-Doo? Lembra do Scooby-Doo? Sim! Que ninguém sabia o que fazer, aí ela falava assim, gente, eu tive uma ideia! Aí todo mundo fala, gente, a Velma teve uma ideia! Amém! Então, por isso que eu sou a Velma. É porque, quando eu fui no Oráculo, eu vi a Luana, Velma, não sei o que, Velma, falei, gente, por que que ela é a Velma? Velma, só me chama de Velma. Amei! Eu tenho alguns amigos que só me chamam de Velma, e tem amigos dos amigos que acham que eu me chamo Velma! Adorei! Peraí, você chama Marcelo ou Velma? Eu falo, é, eu chamo Marcelo, mas se você quiser me chamar de Velma, tem umas pessoas que me conhecem e me chamam de Velma. Tudo bem! Velma, Scooby-Doo! Adorei! Então, eu sou a menina das ideias! Das ideias! Exato! E aí, a ideia do Oráculo foi sua! Então, a ideia do Oráculo, ela veio de uma outra ideia, na pandemia, a Luana sempre teve essa coisa de querer ajudar as mulheres, né? Essa coisa super forte da... Eu sou fãzada! A voz dela, né? Maravilhosa! Nossa, e eu conheço, ela imagina, desde os 17, tu imagina quantas... Aonde você se conhece? Vocês estudaram juntas? Não, a gente tem uma amiga em comum, de Porto Alegre, que uma vez eu tava em São Paulo com ela, aí ela virou pra mim e chamava Guri, ela falava assim, Guri, eu preciso que você me ajude, porque eu tenho uma amiga minha que tá com problema, que a mãe dela brigou com ela, porque ela deu uma reportagem pra Playboy, a mãe dela tá brava, porque descobriu não sei o quê, aí vamos buscar ela, resgatar essa amiga, falei, vamos! Aí fui resgatar a amiga, quem que desce é a Luana! Ai, meu Deus do céu! Ela tava fazendo uma alhação, tava começando ainda, né? Como que era aquela sex appeal? O Angel! Sex appeal, é isso, é isso! Sex appeal, que foi quando ela deu a matéria pra Playboy, que a gente veio resgatar ela, né? Bem adolescente! E aí a gente ficou super, super amiga, super amiga! E aí a gente tem um grupo de amigas que se manteve desde quando a gente se conheceu, que foi se formando, né? Que esse que a gente fala que é o nosso oráculo! Ah, é tão bom isso, gente! Que é essa turma de amigas que você conhece desde os 16, 17, que você mantém a amizade, mesmo que você fique um tempo sem se ver, né? Ou não fale tanto, mas quando encontra, parece que nada passou, assim, a melhor terapia do mundo! Do universo! Do universo! São essas amizades, assim, é uma coisa assim, juro, é, socorro, liga, salvar, assim, é muito bom, demais! E aí a gente conhecia a Luana, aí voltamos para a pandemia, na pandemia ela tava querendo ajudar as mulheres, não sei o quê, e aí eu falei pra ela, falei, Luana, por que que a gente não dá um nome, né, pra isso, não organiza isso? Vamos fazer um projeto chamado Alive! Que aí, como assim Alive? Eu falei, Alive! Alive vai ser uma live pra você poder mostrar como as mulheres estão fazendo pra se manter Alive, né? Então, assim, até tinha aquela musiquinha, stay in the life, stay in the life, sabe o que eu montava? Então, a ideia era essa, era a Luana com uma convidada falando assim, olha, e aí, como é que você tá fazendo? Por exemplo, uma das convidadas foi a Mirtes, que perdeu o filho, naquele caso de Recife. Meu Deus! Né, teve uma outra aqui, eu esqueci o nome, que era muito bacana, que também tava com cinco filhos que não pagava pensão, então a gente dava formas, formatos, ajudava ela pra contar a sua história, e também falava, Luana falava, olha, ninguém quer patrocinar, tá precisando de roupinha pra criança, pro filho dela que não tem dinheiro, manda uma roupa, aí mandava a roupa. Teve uma mãe também que tinha um filho deficiente, aí veio um patrocinador, um parceiro, como esses parceiros todos que veem as ideias e vão lá, começou a dar um monte de brinquedo pro menino que tinha deficiência, sabe? São pequenas coisinhas e conexões que vão ajudando umas às outras. Então, o projeto Alive teve umas quatro, cinco lives, foi super legal, mas era a Luana e uma, né, na pandemia, naquele momento. Sim, sim, eu lembro, eu assisti, eu sigo a Luana há muito tempo. É, então, a live, a gente fez a live, e aí ela esteve aqui no comecinho do ano, pra gente se reunir nos nossos oráculos, né? Ela sempre falava, ai, vamos fazer oráculo, oráculo, e aí ela virou pra mim e falou assim, Velma, eu vou ficar aqui quase dois meses gravando o Luana de Lua, que ela veio pro Brasil agora pra gravar o Luana de Lua. Por que a gente não aproveita e faz a live? Aí eu falei, puxa, mas eu acho que a live já passou, não é uma live, acho que a gente pode dar um outro nome pra isso. E começamos a pensar nomes e nomes, tinha até um nome que eu falava, desbocadas, né? Eu comecei a fazer um monte de nome. Aí ela falou, não, eu acho que tem que chamar oráculo. Eu tenho até o áudio que eu postei dela. Sim, eu ouvi! Oráculo, porra, ela fala. Eu até falei, puxa, mas será? Oráculo é uma coisa tão nossa, tão pessoal da nossa turma, né? Ela falou, não, mas eu acho que é oráculo. Eu falei, então tá bom, vou botar isso no papel. Aí eu comecei a botar no papel, aí faz, né, identidade. Aí a Luana falou, então vai ser assim, vão ser quatro encontros. Aí começamos a desenhar o projeto juntas. E aí a Val, que é a dona da agência onde a gente gravou. Maravilhosa, Val! Que é uma amiga querida, que eu fui tomar um café com ela. Aí eu falei, olha, Val, tô com a Luana aqui querendo fazer um negócio. Você topa? Ó, pode vir, pode vir. Falei, mas olha só, são quatro encontros. Show de gente! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Falei, mas a gente não tem patrocinador. Eu vou invadir. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E aí assim foi acontecendo. E aí apareceu um monte de gente querendo apoiar, querendo participar e tal, e não sei o quê. Segura um pouquinho essa história, porque eu quero conhecer tudo dela. E falando em apoio, e falando em parceiros, eu queria agradecer muito o Gui Romanos, que é um amigão meu que tá aqui, que trouxe um bolo que nós vamos te servir. Velma, Marcela. Você vai ver só o bolo que você vai receber agora. Tá, Wani, por favor, vai. Por favor. Ai, meu Deus do céu. Que é da Vitaza. Olha só. O bolo não, tá? O bolo é de uma amiga nossa aqui, né? Mas olha só essas boleiras. Que ainda bem que já você e eu que vou levar pra casa mesmo. Então, a Vitaza é uma empresa 100% sustentável. Eles tiram quase 50 toneladas de vidro por dia do meio ambiente. Pensa só. Assim, é uma coisa. A gente que quer um mundo melhor, né? Um mundo mais sustentável. Então, assim, você tem uma peça linda. Você tem uma boleira, esses pratinhos de vidro aqui que eu vou levar. É meu, tá, Tawani? Esse tudo aqui é pra minha casa. Nem adianta ficar com esse olho gordo. E olha só. É tudo reciclável. Tudo sustentável. Então, é maravilhoso. E eu vou te servir um bolinho vindo da Vitaza, tá bom? Obrigada, Gui, querido. Gui Romanos, um beijo enorme pra você. Pelo apoio, pelo patrocínio. E agora a gente vai comer, tá bom? Só a gente. E se você quiser saber mais sobre a Vitaza, você clica aqui embaixo no QR Code que a gente tá colocando aqui na edição pra você, tá bom? Mas me conta tudo enquanto eu sirvo a gente. A gente parou. A gente parou, então, que a Luana deu aquele áudio que eu vi, que eu achei maravilhoso, que ela fala... Por que não oráculo? Porra! Eu achei aquilo o máximo, o máximo. Eu adoro essa liberdade da Luana. Porque eu falo palavrão. As pessoas não sabem, né? Porque eu sou médica e tal. Não falo o tempo inteiro. Não posso ficar... Mas quem me conhece... Porque eu também tenho o meu oráculo. as minhas amigas de 15, 16 anos e eu sou conhecida como a mais boca suja de todas. Mentira! Ai, que enganação! Essa cara de princesa, mas é verdade. Então, eu adoro essa liberdade da Luana, sabe? Essa coisa dela... Ela é bocuda, né? Bocuda! Por isso que eu falei, vamos fazer o Desbocados. É, eu adoro isso. Então, quando eu ouvi aquele áudio, eu achei maravilhoso. A gente parou ali. Aí, conta pra gente. Bom, e aí, vamos fazer o oráculo fama. Aí, marcamos, né? As terças-feiras. E aí, o mais legal também que foi assim. Falei, puxa vida, como é que eu vou fazer isso agora? Falei que ia fazer agora, né? Porque assim, então tá bom. Tem o lugar, tem a Luana, vamos convidar pessoas. Aí, eu falei, mas eu achava, até porque foi engraçado, quando eu falei Desbocadas, a Luana falou, não, mas eu não quero fazer uma coisa assim com humor. Eu quero fazer uma coisa mais séria, uma coisa mais, né? Aí, eu falei, poxa, mas será? Engraçado como as coisas vão se transformando, né? Eu vejo hoje e falava, nossa, realmente, ainda bem que não foi Desbocadas. Até perdi meu raciocínio. Peraí, deixa eu voltar. Desbocadas. Ainda bem que não foi Desbocadas. Ah, é, também que não foi por causa do porra, né? Falei, não, vamos montar. Ah, então, aí eu falei, ela falou, quero que seja uma coisa mais séria e tal. E aí, no meio disso tudo, inclusive, aconteceu uma tragédia na escola dos meus filhos, que morreu um menino na trava de futebol, na Aleph, da hebraica. Foi uma história super triste. E aí, eu comecei a ver umas entrevistas que estavam acontecendo lá. E a Petra Chaves estava lá nisso. Aí, eu falei, nossa, que interessante, que mulher, que bacana essa Petra Chaves. Você também, você não conhecia a Petra? Não conhecia a Petra. Olha que gafe horrorosa. Porque eu não sou muito do rádio. Pecado, pecado mortal. Não, pecado, pecado. Falei, nossa. Aí, eu peguei e falei assim, puxa, seria muito bacana ter a Petra com a gente nesse projeto. Aí, eu mandei inbox pra Petra. Falei, Petra, tô com um projeto muito bacana aqui que eu quero te apresentar. Se você quiser. Aí, embarcamos um café. A Petra, Petra, amei o nome. Amei o projeto. Eu quero fazer parte. E mergulhou com a gente de cabeça. O que foi muito legal. Porque, assim, né? Acho que a Petra é uma parte muito importante. Porque a Luana faz, né? A Luana é atriz. Mas, como a Luana mesmo falou, a Petra costura, né? Ela vai, né? Costura, chama uma, chama outra, vem com dados, né? Uma é atriz, uma é jornalista. Aí, eu falei, dá um bom balanço. Aí, eu falei, bom, então, a partir daqui, a gente começa a montar. Então, veio a Luana, veio o Petra e como montar as convidadas, né? Aí, a Petra sugeria uma, a Luana sugeria outra. Eu ia montando tudo isso. Aí, a Luana, vamos botar umas 100 pessoas. Não, eu falei, 100 pessoas não dá. 100 pessoas não cabem. 100 pessoas não cabem. Ai, não, mas, muito obrigada. 100 pessoas, não, não. Mas, vai ter um monte de gente. Falei, Luana, vamos organizar. Inclusive, porque a gente não tem patrocinadora, a gente não tem nada. Você tem que entender que se a gente vai convidar 100 mulheres, a gente tem que ter água, tem que ter uma comidinha, tem que ter 100 cadeiras. Tem que ter uma coisa, aí não vai dar. Ai, meu Deus, mas tá bom, 50, 50. Falei, tá bom. Falei, olha, mas mesmo assim, com 50, a gente precisa de água, a gente precisa, né, de um monte de coisa, né? Então, assim... O básico. Hashtag não somos a GNT, eu falava pra ela. E aí, um dia, ela botou um post. Ela falou assim, Luana, gente, estamos montando o oráculo e precisamos de parceiros e parceiras para poder realizar, que sou eu e a Velma, a gente precisa de cadeira, a gente precisa... Eu vi esse post, foi maravilhoso. E me pegou até de surpresa. Quando eu olhei no meu inbox, um monte de e-mail, um monte de coisa. Eu falava, e agora, como é que eu organizo isso? Quero ajudar. Quero ajudar. Eu dou a cadeira, eu dou a água, eu dou não sei o quê. E aí, começaram a vir um monte de mulheres maravilhosas. Assim, foi se formando, né, o oráculo, né? Sim. Assim, uma a uma. Até brinco a Cris, que conseguiu as cadeiras. Sim, maravilhosa. Eu dou as cadeiras, eu consigo as cadeiras. Tinha umas cadeiras cordeirosas, a coisa mais linda. E a boca, você não foi no primeiro? Não, eu vi a boca no YouTube. Achei lindo. A boca, eu falava, a Cris falou, consigo as cadeiras. Eu falei assim, então tá bom. Aí, eu pensei em cada um, a gente colocar uma coisa, eu vi uma boca, um sofá. Ela falou assim, eu consigo a boca pra você. Aí, a Cris foi lá, conseguiu a boca. Então, todas as mulheres. Começou uma mobilização de mulheres vindo, assim. A Poli levou cinco, seis caixas de água com os rótulos que uma imprimiu. E aí, virou um movimento, realmente, de mulheres ajudando mulheres. Então, eu falo que o oráculo, ele não acontece só ali na frente das câmeras, né? Tem tanta coisa atrás das câmeras, tantas conexões. Aqui, a gente é onde a gente está hoje, né? Pois é, a gente se conheceu no oráculo. Você tá conhecendo o Gui, que trabalha com reciclável, que tem uma empresa que tem tudo a ver com essa coisa, com produtos pra mulheres, que são, é um produto que é barato, que melhora o ambiente. Quer dizer, são muitas raízes que saem, né? Muitas, muitas. São muitas conexões, assim. Muitas conexões. Muitas, muitas, assim. Até hoje, eu fico vendo o material todo lá que o Caio, que filmou, tudo fica mandando. São horas e horas de material. E eu fico perdida ali. Falo, nossa, tem material aqui pra postar até dizer, chega, tantas, né? Tantas possibilidades, tantas oportunidades. Então, assim, é um projeto incrível que eu amo fazer. É um prazer, assim. Eu tô adorando. Não sei o que vai acontecer ainda, se vai ter mais, se vai ter mais. Mas ele já nasceu, ele já tá aí. Tá impactando um monte de mulher, né? Independente de, né? Não é uma coisa de views. É uma coisa de, puxa, quem teve lá, viu. E cada vez que a gente subiu um episódio, você vê como as pessoas gostam de falar, elas gostam de comentar, gostam de ajudar, né? Acho que a gente precisa disso, né? É maravilhoso. O episódio que eu fui, foi sobre dor, né? Que subiu hoje, inclusive. Ah, subiu hoje! Hoje! Por isso que apareceu no seu feed. Então, quando você estiver assistindo esse episódio Neurotalks, você vai lá no YouTube, no Oráculo, e você vai... Tá em qual canal? Da Luana, né? Luana Sem Freio. Luana Sem Freio. E você vai assistir esse episódio. Gente, vocês não têm ideia... Quer um cafezinho? Quero. A Mauri fez um café maravilhoso. Oferecer eu aceitei. Mauri, por favor, capricha no café pra Marcela, hein? Detalhe, só um negocinho. Eu achei que esse bolinho era de mentira, tá? Porque ele é tão bonito. Ah, ele achou que era... Eu achei que era de mentira. Ela achou que era cenográfico. Não é cenográfico. Não, é maravilhoso. Eu achei que eu jurei que era cenográfico. Pode agradecer a nossa... Como é que ela chama? A nossa Nina Suki. A nossa Nina Suki, que mandou esse bolo maravilhoso. Tá bom mesmo. Tá bom mesmo. E aí... Ó, fala pra Nina que ela vai lá patrocinar o Oráculo também. E você também vai levar tudo, todas as louças que elas precisarem, tá, Gui? Porque o homem também pode ajudar, né? Claro que pode. Então, pronto. Inclusive, as embalagens do Oráculo foram todas doadas por uma parceira que chama Crederes, que era tudo sustentável. Não era de vidro, mas era de papel sustentável também. Maravilhoso. Porque o Oráculo também se preocupa com isso. É, o Oráculo tem essa questão. Então, não adianta você vir com essas empresas de... Não, não. Não vem com... Que suja, que não sei o quê. Não dá, tá? A gente não aceita aqui. Não, não. E aí, pessoal, você vai lá e assiste no Luana Sem Freio esse episódio sobre dor. Pelo amor de Deus, o que foi aquilo, Marcela? Foi lindo, né? Foi super bacana, né? Gente do céu, olha, eu nunca tinha ouvido a doutora Ana Cláudia Quintana e a Karina. Como é o sobrenome da Karina? Psicóloga, Karina... Puxa vida. Agora esqueci, meu amor, o que falha é minha, mas eu já vou olhar aqui no Instagram dela. Que coisa. O que são aquelas mulheres falando... Gente, eu fiquei assim, ó. E eu, assim, eu tô acostumada com palestras, com pessoas que falam sobre saúde, com médicos, com psicólogos. Eu fiquei completamente... Obrigada, Maurício. Gente, eu tô assim, então eu tô... Não é fácil me impressionar, sabe, Marcela? Eu fiquei de boca aberta. Primeiro com a fala das duas, né? A Ana Cláudia Quintana trabalha com... Cuidados paliativos. Exatamente, né? Cuidado paliativo, terminalidade. E é uma coisa... Eu trabalhei muitos anos em hospital e vivenciei isso e sei o quanto é difícil e o quanto a pessoa precisa ser... Ela tem que estar preparada emocionalmente pra lidar com aquilo, né? E se conhecer muito. E a doutora Karina, psicóloga também, que trabalha com suicídio, com mães que perderam filhos. Vocês podem imaginar o que que é isso, né? E elas são incríveis e aí a história também... Esqueci agora aquela moça, a Raquel... Que é prima da Luana. Prima da Luana, que perdeu uma filha. A filha nasceu morta e foi uma violência obstétrica. Foi uma história também, assim, que mexeu com todo mundo. A Cris, que foi a... A Cris Guterres. A Cris Guterres, que foi ali a... A jornalista. A jornalista que fez o meio de campo ali todo, né? Que falou tão bonito do preconceito, né? Linda, linda. Uma negra maravilhosa. Maravilhosa. E, olha, gente... Foi assim... Foi lindo mesmo. Um episódio... Eu fiquei impactada, assim. Impactada. Foi a coisa mais linda. Conheci pessoas incríveis. Conheci você. A Luana é fora de série, assim. Ela é muito mais daquilo do que eu imaginava, sabe? Então... Isso é uma coisa muito legal, assim. Que eu acho que eu fiz pela minha amiga. Do coração, assim. Todas as pessoas que foram, que passaram pelo Oráculo. E que não conhecem a Luana como eu conheço. Como amiga. Fala assim... Nossa, eu imaginava a Luana tão diferente. A Luana passava uma imagem tão diferente, né? E eu acho que o Oráculo, ele veio pra mostrar a Luana como a Luana realmente é, né? Ali não tinha... Não tinha um... Não tinha glamour, né? Não tinha nem glamour. Até que no dia do Dora, ela foi, tipo, né? Adorei! De cocão, né? Tipo, sem vaidade. Ela se entregou. Porque é um projeto que ela fez de coração. E a Luana, realmente... As pessoas acham, né? Essa vida de mídia social. A gente acha que as pessoas são, realmente, de fato, de um jeito, né? E não é só aquela coisa de... A vida é maravilhosa no Instagram. E a vida não é tão boa atrás. Acho que não é uma questão de ser boa e ser ruim. É uma questão de que você vai imaginando coisas. Porque a vida é. A vida é, né? E você... Eu vendo a sua rede social, eu vejo você de um jeito que, às vezes, nem você se vê como você se vê, né? Eu acho que isso é muito louco de você poder se mostrar. As pessoas, cada uma, vê. Um exercício que eu sempre brinco, assim. Eu penso, assim, se eu pegar cinco... Se eu vou te dar cinco fotos de perfil minha pra eu colocar nas minhas mídias sociais, aqui eu vou achar a melhor foto minha, provavelmente não é a melhor foto que você vai achar. Ou seja, porque é coisa da perspectiva, né? Cada uma, eu acho que assim tá melhor, você acha que assim tá melhor, o que eu tô falando tá certo ou não tá certo. Então, a mídia social, ela faz isso. Ela faz. Ela deixa a gente meio... Ela faz. Como se fosse um vidro... Um vidro, como é que chama? Aquele vidro... Embassar. Aquele vidro fosco, né? Exato. Vidro fosco. Exatamente. Tem sido cada vez mais... E até mais patológico, né? O quanto a gente tenta se enxergar em fragmentos, né, Marcela? A gente é isso, assim. Então, eu sou essa Ana Paula, que tá lá, que é a capa do livro, que tá aqui no podcast e tal. Não, mas eu também sou a Ana Paula do Coque, sem maquiagem nenhuma, gritando com a cachorra que vomitou no tapete, filha, vamos logo, tava atrasada pra ir pra escola, que falo palavrão, que vou no samba e tá tudo certo, entendeu? E nós somos tudo isso, né? Então, e a rede social é aquilo, a gente só mostra, né? Entre um post e outro, tem muita coisa no meio ali, né? Tem a vida. Muita coisa no meio. Tem a vida, exatamente. Tem muita coisa. E eu acho que a Luana, ela cativa tanto porque eu acho que é óbvio que não dá pra conhecer a pessoa como é nunca, né? Por mais que a pessoa compartilhe a vida, mas o que eu acho que a Luana faz, ela se despe, né? De uma forma... Total. Total, né? Ali, assim, e mostrando fraqueza. Aquele dia que ela chorou por causa da questão, enfim, né? Dos filhos. Gente, ela tira a capa mesmo, né? E mostra a fragilidade. Isso é de uma coragem e de uma potência, assim, né? De... É pra poucos. É, é pra poucos, só que na verdade é pra muitos, né? Porque ela faz isso, que é uma coisa que seria pra poucos. E ela mesma, mas assim, vai pra muito. Então, a Luana tem essa coisa da voz. E todo mundo acha que ela se expõe muito nas mídias sociais dela. Que, de fato, eu como amiga até já falei uma hora, para de se expor tanto! Mas quando você começa a ver ela no oráculo de novo, você fala assim, ela sempre vai se expor, porque aquilo ali é natural dela, né? A Luana faz vídeos na cama dela com o rímel, ela até brinca que ela adora o rímel aqui. Eu falo, olha o rímel! E quando ela faz com a espinha? Ela adora fazer stories com o negócio da espinha. Adoro do rímel. Eu que não tenho tanto seguidor, nem ninguém de seguidor, jamais vou fazer um post com o negócio da espinha. Ela vai lá e fala, não, tô com espinha aqui. É, é. Aí ela mostra. É, mostra a espinha, mostra o rímel. E ela é assim, então assim, né? Por isso que assim, não dá para agradar todo mundo. Quem gosta dela, gosta muito dela. Muito. E conhecer ela assim, o oráculo é uma oportunidade para as pessoas conhecerem a Luana como ela é. Como uma mulher, como quem quer ajudar, ninguém é perfeito, ninguém é. Todo mundo tem suas dores, todo mundo tem suas questões. Um dia você está bem, um dia você não está bem, um dia você está animado, um dia você não está. E vamos um dia de cada vez, né? Eu vou falar para vocês, a partir do momento em que eu estive ali com vocês, que eu pude assim, validar o quanto eu era fã da Luana, porque eu era fã da personagem Luana, claro que a rede social aproxima, mas ainda é um personagem, você não sabe, mas eu vivenciei ali e pude ver, sentir, ela abraça, ela beija, ela conversa aí com todo mundo, aquela irmandade toda, a partir de agora, olha, eu falei, vocês têm um soldado do lado de vocês, cara. O que vocês precisarem, pode contar comigo e o que eu puder propagar, sabe, do oráculo, desse movimento da Luana, defender a Luana, sabe? Porque, porque é defender a história de vocês, o projeto do oráculo, porque não é para ninguém ganhar seguidor ali, para ninguém aparecer, né? É uma coisa muito, muito de ajuda mesmo, né? Exato, muito de ajuda. É, a ideia é essa, é ajudar mesmo, é transformar, não é ouvir, é uma oportunidade de conhecer alguém, né? A gente se conheceu, conhece a outra que faz não sei o quê, porque a gente se ajudando. E eu acho que as mulheres estão num momento tão legal, nós, mulheres, a nossa geração, o nosso tudo, que a gente está se permitindo fazer e falar coisas que antigamente, né? Todo mundo está afim de falar, eu fico muito impressionada com o oráculo, a quantidade de e-mails que a gente recebe de mulheres só contando a sua história, que nem querem ir no programa, que não querem, mas elas querem contar. Então, você abre um e-mail lá, né, do oráculo, nossa, eu sou, tenho uma história assim, assim, me arrepia só, de cada história cabeluda que você escuta, que aí você até fala, né, nossa, realmente, a Tati, que é uma outra parceira nossa, que virou super amiga, né, nossa equipe do oráculo, falou, pra ela mudou a vida, porque cada e-mail que ela lia, a Tati é maravilhosa, cada e-mail que ela lia, ela falava, puxa, eu não tenho problema, não, mas eu sou, não é que você fica mais feliz, né, mas às vezes a gente fica tão triste por algumas coisas, quando você vê que tem uma pessoa que está passando por uma coisa pior, você fala, nossa, peraí, acho que eu preciso respirar. Não, de novo, como disse a doutora Karina, né, a gente não pode subestimar nenhuma dor, né, não é que uma dor é maior que a outra, mas a gente consegue ver que realmente a gente, né, somos pessoas abençoadas, privilegiadas, estamos aqui nesse lugar maravilhoso. Claro, você tem saúde, você tá falando... Mesmo assim, a gente também tem dor, você tem dor, não quer dizer que a gente é, né, se falamos muito isso de cor, né, de branca, dor da branca, dor da preta, dor do pobre, dor do rico, isso aí pra mim não tem nada a ver, eu acho que pra mim é um ser humano que tem suas dores e cada um tem sua dor, você pode ser rica, maravilhosa, linda, pode ser uma pessoa com uma dor infinita, né, você pode ser pobre, tanto é que tem livros que mostram que as pessoas que vivem em comunidades, né, favelas, comunidades, são pessoas super felizes, então acho que essa coisa da busca da felicidade, de se ajudar, é uma coisa muito feminina, é uma coisa muito legal, transformadora. Atual. Atual, necessária, importante, a gente vai mudar o mundo. Eu, olha, eu senti assim, sabe, essa potência ali naquele encontro, e eu queria saber assim, vocês pensaram daqui pra frente em algo, o que fazer, como que o oráculo vai se desenhar agora? Olha, a gente... Eu quero ajudar, eu quero ajudar. A gente ainda não pensou, que tá tudo muito fresquinho ainda, né, você vê, acabei de subir o terceiro oráculo, ainda tem o quarto de independência financeira, que também ficou incrível. Eu consegui assistir, só ao vivo, mas eu não... É, maravilhoso. Nossa, ficou maravilhoso, a Gabi Chaves deu uma aula de economia ali, de um jeito, né, sempre, nossa, maravilhoso, que vai subir ainda, tem muito conteúdo pra subir, tem umas coisas pra acontecer, mas a Luana ficou muito animada, eu também, a Luana volta em setembro pro Brasil, porque ela vai fazer o lançamento do programa dela, do Luana de Lua, então ela vai estar no Brasil, ela já sinalizou, quem sabe em setembro a gente não faz mais alguns, então ela vai embora agora, semana que vem, por aí, e aí a gente vai conversar de novo, mas a ideia, eu acho que é uma coisa que não dá pra morrer, né, vamos fazer mais, assim, vamos continuar, quando der, do jeito que der, recebi até uns e-mails umas meninas querendo fazer, até sem a Luana, em outros lugares, inclusive isso é uma coisa que eu... Eu sei, eu ia até te perguntar isso, né, se vocês não pensaram, é claro que a presença da Luana, né, a gente sabe que tem muita gente que vai lá pra conhecê-la, eu confesso que fui lá pra conhecer a Luana, mas a partir de agora, você fala, olha, vai ter um oráculo em Pindamonhangaba, e vai todo mundo pra lá, e vamos lá discutir, vamos se abraçar, vamos embora, entendeu? Então, mas eu acho que o oráculo, todo mundo pode fazer um oráculo, cada um pode fazer um oráculo, o oráculo, ele tem que ser aquele movimentinho que não precisa nem de mim, nem da Luana, nem de ninguém, né, acho que o oráculo, ele pode servir de uma inspiração pra todos, quem quer na Bahia, quem assistiu, pô, vou montar eu um oráculo, vou montar eu com não sei quem, assim, eu acho que ele tem, não é uma marca registrada, né, eu acho que, assim, ele pode ser todo mundo fazer, porque o oráculo que a Luana faz, a Luana, na verdade, o que a gente tá fazendo? Inspirando pra que pessoas mais possam fazer isso, né, não é simplesmente quem veio, faz parte, né, então é legal de você ter ao vivo, de você ter no YouTube, de você mostrar nas redes sociais, assim, gente, até hashtag fica a dica aqui, façam seus oráculos, sabe, para, reúne, liga pra aquela sua amiga que você não vê, mas você tá com saudades, marca uma viagem, larga seu marido, seu namorado, vai você e duas, três amigas passar um final de semana em algum lugar, sabe, isso é fazer um oráculo, assim, né, não precisa ficar esperando a Luana voltar nesse sentido, né. Ah, eu adorei essa fala, olha, minhas amigas, vocês sabem pra quem que eu tô falando, olha aqui, a Mauri fecha nessa câmera agora, olha só, eu tenho aí uma meia dúzia de sem vergonha, a gente tem uma turma, só que o nosso oráculo é de dez, tá, a gente tem uma turma que quatro tão nesse movimento e querendo muito fazer isso, que é uma viagem só de mulheres. Então... E tem meia dúzia que, ah, não, por causa dos filhos, por causa do marido, o marido vai ficar triste, o marido vai ficar não sei o quê, e nós estamos nesse momento, Marcela, olha só, nós estamos nesse momento, e eu junto com as outras estamos aqui só fazendo esse barulho, né, então, pronto, essa tua fala caiu como uma luva, hashtag fica a dica hashtag fica super a dica, até vou falar mais uma coisa, eu como uma mulher que me separei, tenho três filhos, sou separada, eu acho que os casamentos durariam mais se tivesse final de semana alternado com os filhos, mesmo casado, sabe, essa coisa assim, porque assim, às vezes, ah, não vou por causa do meu filho, não vou, mas seu filho também vai ficar bem se você não tiver com ele no final de semana, e uma mãe com as amigas um final de semana, um dia que seja, a nossa última oráculo, onde surgiu o oráculo foi em Ibiúna, na casa da Vivi, que é uma das amigas, foi dali que veio tudo, nas redes sociais da Luana, maravilhoso, foi dali, a gente pegou, toda vez que a Luana vem, a gente fala assim, ó, vambora se picar a mula, e a gente vai, no ano passado, quando teve o Big Brother, inclusive, não sei se você viu, eu, a menina das ideias, ela falou, a gente precisa se reunir em algum lugar, eu descobri um lugar que você aluga um trailer, mentira, e ela faz isso, é um trailer parado, parado, então assim, você pode alugar outro trailer grande, ou quatro, cinco, cinco, o trailer eu não vi que vocês alugaram, a gente alugou por uma noite. Mas vocês foram pra lá? Aí a gente se encontrou na minha casa, sete horas da manhã, era uma segunda, terça-feira, fomos em oito, pra lá, em Alphaville, ou seja, bem pertinho, dormimos uma noite lá no trailer parado, fizemos churrasco, só nós, fogueira, e foi bem no dia que tava começando o Big Brother, com o Scooby. Pronto. E aí, eu lembro, a Luana não assiste o Big Brother, é verdade, eu tava falando, mas cadê a Luana, cadê? Ela não tá assistindo o Big Brother? E a gente tava lá no trailer, tipo, tomando um vinho, brincando, a gente tá, não sei como é pra te falar, mas a gente criou a hashtag chupa boninho. Ah, isso eu vi, isso eu vi, achei ótimo. Chupa boninho, a Luana dormindo, aí até no dia que abriu, o Tadeu falou assim, onde será que está a Luana? A gente até postou a Luana dormindo no trailer. Isso eu vi, achei maravilhoso. Então, isso foi uma viagem de amigas, o trailer, por exemplo, é uma coisa super legal pra fazer com as amigas, pegar um ciclozinho. Gente, eu vou dar essa dica pra elas. Ai, posso falar, é muito legal. Trailer, a gente não tinha pensado, a gente pensou, ah, vamos pegar o Airbnb, vamos alugar uma casa em algum lugar e tal, e não sei o quê, aqui perto, aí já tem as mais doidas que já querem fazer uma semana em Salvador, falei, não, calma, menos. Mas um passo de cada vez, tá vendo? Não pode ir direto pra Salvador, senão, inclusive, assusta os maridos e os namorados e os filhos. Não, a gente vai, mamãe vai aqui pertinho, vai ficar uma, duas, dois e ela já volta. Pois é, é que eu tenho uma relação muito bacana também com o meu marido, assim, nesse sentido. Eu tenho duas filhas, minhas filhas são gêmeas, tenho 11 anos, mas a gente respeita muito a individualidade um do outro, sabe? Eu também venho de uma relação que não deu certo e ele também, então a gente hoje preserva muito esse espaço, né? Faço terapia a vida toda e acho que isso também me ajuda muito a refletir sobre essas questões. Então, meu marido adora pescar. Cara, ele vai pescar, uma vez por ano ele vai pra Manaus, fica 10 dias, ou às vezes fim de semana eu falo pra ele assim, eu falo, putz, você tá chato. Cara, você tá chato, você tá de TPM, pega o carro e vai pro sítio pescar. Ele fica o fim de semana lá, ele volta calminho, tranquilo. Ele gosta de ficar sozinho pescando. Ou vai com os amigos, vai pro bar, vai brincar, vai se divertir, fazer um churrasco. E eu também, eu tenho meus momentos com as minhas amigas, a gente super curte sair, se ver, eu tenho a turma da faculdade, eu tenho a turma, eu tenho uma amiga de tudo que eu tenho lugar também, né? Então, é isso, acho que a gente precisa respeitar isso, né? E é o que você falou, a gente, o Oráculo tem muitas mulheres divorciadas, né? E mulheres que têm relações muito difíceis ali, a gente sabe que muitos desses exemplos foram por os casais não respeitarem esse momento, né? Eu acho, eu acho, porque precisa sim, sabe? E mulher com mulher, mulher com mulher, essa ajuda feminina, essa amizade, essa irmandade que a gente ama muito, né? É muito bom e faz a gente ser feliz. Aí tem uma frase que eu adoro também, que é assim, né? If mommy is not happy, nobody is happy, né? Então, assim, se a mamãe der uma saídinha com as amigas, ela volta mais feliz, sabe? Meus filhos, às vezes, falam, mãe, vai tomar um vinho com a tia Vivi, vai tomar um... Isso. As minhas filhas falam também pra mim. Falam. Ai, mamãe, liga pra amiga pra sair, você tá muito brava. E aí você fala, você tem toda a razão, eu vou. Aí você vai, fala lá suas coisas, vai... É maravilhoso. Aí você já volta mais leve, você já volta nessa. A gente fala que mulher devia casar tudo com mulher, né? Não é, pois é. E homem com homem, aí a gente saía, namorava. Pois é, pois é. Porque a gente se dá certo, se dá bem, né? Se dá super bem. Nossa, tem coisas que só... Inclusive nessa questão do oráculo, né? Durante alguns momentos a gente pensava, pode levar homem convidado na plateia? Quero levar meu marido. Aí eu comecei, falei, bom... Primeiro que assim, a Luna, não, não pode proibir ninguém de ir. Eu falei, não, mas não é uma questão de proibir, né? Poder ir? Claro que pode. Mas eu acho que assim, dentro de um movimento feminino, né? A gente fica muito mais à vontade quando a gente tá mulheres entre mulheres, né? Então... Muito mais. E até, assim, as coisas hoje são tão polêmicas que se você começa a falar, não, não pode homem. Aí alguém, por exemplo, fala, ah, eu queria botar um trans pra falar alguma coisa. Eu falei, mas não é o momento de botar um trans pra falar. Concordo. Porque o trans não é uma mulher. Ai, mas ele é... Então, já desfia o foco, né? Eu acho que qualquer coisa que você faz hoje, o foco vai desviando. E eu acho que o oráculo, ele é uma coisa feminina, né? Sim. Assim, a gente se fala muito em sagrado feminino, virou até uma coisa meio, né? Todo mundo fala em sagrado feminino. Sim. Banalizado. É, virou meio banalizado o sagrado feminino, eu acho. Mas o oráculo é essa coisa de... Quem tem mulher... Quem é mulher entende que é mulher, né? Só quem é mulher tem o útero, sabe? A dor da cólica. Só quem é mulher pariu uma criança. Só... É fato. Exatamente. Não adianta. Não estamos entendendo em questão de gênero. Só quem é mulher sabe o que é uma TPM. Pô, não sai, então. Se é um trans, se mudou de gênero, ele virou. Mas mesmo assim, ele não vai ter uma TPM, né? Sim, sim, sim. Então, não é uma questão de gênero. Não, e a gente tem algumas habilidades, né? Assim, eu... Como eu lido com a questão do burnout e do esgotamento e tal, eu fico impressionada com esse limiar, né? Então, é assim. A mulher que chega no consultório com esgotamento, burnout, é uma mulher, Marcela, que ela esticou esticou essa corda, mas assim, de um tanto, as publicitárias como você, as jornalistas, as médicas, as bancárias, mas fizeram coisas que você fala, meu Deus, que falta de ar, né? No sentido do tempo que aguentaram sem dormir, cuidando de filho pequeno, cuidando da casa, cuidando do marido desempregado, cuidando do pai e da mãe. E a mulher, ela cuida, ela cuida, ela cuida do mundo, e ela dá conta, e o chefe que não sei o que, que não respeita, e tatatá, e a mulher vai, a mulher vai. Quando ela entra num quadro de esgotamento de burnout, é porque realmente ali pifou geral, né? O homem que eu também atendo com burnout é em menor escala, tá? Porque eles adoecem menos de burnout, mas quando eles adoecem, é por um trajeto muito mais curto. Eles toleram muito menos, né? Aquilo que a gente brinca, né? Eu falo que meu marido não pega gripe, ele fica acamado, ele fica quase, né, adoentado, né? Eu tenho uma amiga psiquiatra que ela fala, não, ele tem que chamar o SAMU quando ele tá com gripe, meu marido. É isso, eles não toleram, né? Não toleram, somos diferentes, somos diferentes, né? Até porque eles não toleram porque eles não fazem tanto nesse sentido, então eles estão no foco naquela, na outra coisa, né? A gente tem muitas coisas em foco, né? A gente tá sempre focando em um, por mais que foco, foco você pense em uma pessoa só, né? Mas a gente, a mulher consegue ter foco em várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente cuida, né? De muita... Muita. De muitas coisas. É do trabalho, é não sei o que, é da equipe, é do filho, é da pessoa que te ajuda em casa. E eu acho que, assim, as mães e mulheres deixam muito, costumam deixar, se deixar por último, né? E eu tenho uma coisa que eu acho que, assim, que é até egoísta, assim, mas eu falo assim, eu não me deixo por último, porque, de novo, se eu me deixar por último, eu não vou ficar feliz, se eu não estiver feliz, ninguém vai ficar feliz. Perfeito. Então, assim, né? Aquela coisa da máscara do avião. Outro dia eu tava até brincando com meus filhos, você acha que tinha um doce só? Ai, dá pra mim? Não, eu vou lá e como? Não, não. Mame, primeiro eu. Que é tipo a máscara do avião, né? Mas como assim, primeiro você? Porque as mães, normalmente, elas passam fome pra dar pros seus filhos, né? Que é lindo, não tô falando que não é isso, pelo amor de Deus. Mas, né, na grande história toda, a máscara do avião, eu sempre falo, coloca em você primeiro ou depois na criança, né? Então, acho que a gente se cuidar em primeiro lugar e depois cuidar do resto, isso faz um bem pra gente. Eu aprendi isso com três filhos. Porque o terceiro filho, você fala assim, bom, eu não vou dar tempo, não vou dar conta de tudo mesmo. Terceiro filho é assim, ai, gente, ó, desculpa, mas... Desculpa, vamos no que dá, exatamente, vamos no automático. Não dá, não vai dar pros três ficarem impecáveis, não vai dar pra eu ir na natação de todo mundo, não vai dar, não vai dar, a gente não vai dar. Vocês se eduquem aí, vocês se ajudam. O terceiro me trouxe isso, porque você fica muito, né, o primeiro, o segundo, o terceiro você fala, ai, gente. Já foi, né? Já foi, gente, não dá, eu tenho três, e são bem pequenos, é um em dez e um em seis. Então, eu tenho uma menina de quatorze, um menino de treze e um menino de doze. Ai, ai, ai. Então, você imagina o meu burnout. Sim, sim, foi o que eu senti quando eu tinha duas filhas de três aninhos. A minha mãe tem um aneurisma que deixou ela cheia de sequela, então ela virou a minha filha também, virou a minha filha, brinco que a minha filha é a minha filha mais velha, hoje ela tem a cuidadora, enfim, mas é a minha filha mais velha. E eu fazendo mestrado. Como você faz, né? Não faz, né? Ali eu precisei aprender que, com muita terapia, seguinte, seguinte, vamos no que der, vamos no que dá. O que dá, a gente vai, o que não dá, a gente não vai. E tá tudo bem. E ali eu comecei a entender, e você acredita que eu não adoeci naquele momento? Porque eu relaxei tanto, assim, tá, tá, deu pra pegar na escola, deu, não deu? Ou ri, meu marido, né? Tudo bem, é, tá tudo bem. Você passa e pega, não dá. Ou sogro, ou sogra, ou não sei o quê. Tá bom, beleza. A menina que trabalha em casa, você pega um táxi e vai lá buscar na escola? Não dá, né? Tipo, não vou perder a festa do dia das mães. Mas, talvez, a apresentação do Halloween, talvez eu perca, e ok. E tá tudo certo. E elas têm que entender que a mamãe tem várias atribuições, né? Exato. E a mãe dele, mas assim, ao mesmo tempo, é tão bacana a mamãe, eu acho, né? Sempre achei legal você ter uma mamãe que trabalha fora também, né? Tem um vídeo muito bacana da Shonda, né? Shonda Land, sabe? Que ela fala exatamente isso. Eu até postei, Luana repostou, que ela fala isso. Se a gente tá aqui agora, a gente tá aqui no podcast agora, gravando isso. Então, a gente agora, eu não tô indo buscar meus filhos na escola agora. Eles vão ter que voltar a pé, porque você tá aqui, você não consegue estar lá. Mas, ao mesmo tempo, também, quando você tá lá buscando na escola, você também não vai conseguir estar aqui, gravando um podcast. Então, não adianta a gente querer ser perfeito, querer estar em todos os lugares, porque simplesmente não dá. E eu acho que é legal também pra eles. Ah, minha mãe não veio me buscar na escola hoje porque ela tá fazendo um projeto. Então, eu acho que isso também vai moldando os nossos filhos, né? Pra todo ganho, existe uma perda e tá tudo bem. Tá tudo bem. É isso que a gente tem que pôr na cabeça, né? Porque a grande questão é que a gente tá sempre querendo ganhar. Se você tá sempre querendo ganhar, vai dar ruim. Sim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Não queira sempre ganhar. É esse vídeo da Shonda que ela disse que é fantástico, tá? Se eu tô aqui, se eu tô incrível profissionalmente, eu não tô sendo a mãe que vai buscar todo dia, que a lancheira... Eu brinco com a lancheira. Eu tenho uma amiga... A lancheira. Eu tenho uma amiga que eu falo pra ela. Eu falo, Tati, eu tenho uma raiva de você. Porque nossos filhos são amigos de escola, né? E ela manda a frutinha picadinha com o garfinho. Aí ela manda um polenguinho e... Ou não sei o quê. E mais não sei o quê. Ela é super balanceada e nutritiva. Minha amiga, hoje de manhã, acordei. Eu vim aqui pro podcast. Eu tinha que fazer o cabelo, a unha, tá, 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 tá. A Gabi acordou com dor de garganta. Mamãe não quer ir pra escola. Eu olhei e falei, e agora dançou. E vou levar só a outra? Pensei, tá bom. Vou levar outra que tem prova. Você fica em casa. Lanche. Abri o negócio. Caiu um pacote de bolacha recheada de chocolate. As nutres que vêm aqui não podem ouvir isso. Você corta, tá, Tawani? Cara, abri pacote de bolacha de chocolate recheada. Mas é lógico que foi isso. Destaquei. Abri. Foi metade do pote de bolacha de chocolate. E acabou. Talvez alguém olhe e fale, Meu Deus, ela é médica. Que mãe, que coisa horrorosa. Mas é o que tem pra hoje. Eu falei, ó, filha, se quiser outra coisa, você pega na cantina, tá bom? Tá bom, hein? Tá bom, mamãe. Tá ótimo e tal. E tá todo mundo feliz. E eles se viram, né? E eles se viram. E tá bom assim, entendeu? Então, pra todo ganho existe uma perda, né? Sempre, sempre. E o fato de você ir todos os dias na natação, não perder uma natação, não quer dizer que você é uma mãe melhor, né? O fato de você ser uma super empresária e ter dinheiro e bancar tudo na casa, também não quer dizer que você é uma super mãe. Então, assim, nada vai. Exato. Não tem. Essa acho que é uma questão de medida. Aí hoje eu tô afim... E eu, assim, aprendo muito hoje de respeitar o que a gente quer fazer. Aí hoje eu tô afim de buscar meus filhos na escola. Então, você vai lá e busca. Hoje eu tô afim de fazer um almoço. Hoje eu tô afim de fazer uma lancheira. Amanhã eu vou mandar uma lancheira. Mas não dá pra ser todo dia. Vai ter um dia que não tem. Tanto que eu mando, às vezes. Eu mando e mando pra ela a foto e mando um recadinho. Eu falo, hoje acabei com você. Aí eu faço uma lancheira belíssima. Coloco até uma florzinha no canto. Eu falo, ó, é uma vez por ano, mas tá feito. Aí, tá vendo? Não disse que não. Ué, tá assim. Tá tudo bem. É um dia de cada vez. Cada hora uma coisinha. Acho que a gente tem que viver um pouquinho de cada vez. E se respeitar, né? E se respeitar, exato. Exato. Porque a gente quer fazer tudo, abraçar o mundo todo e não dá certo, né? Então, esse monte de mãe solo que a gente sabe que participa do oráculo, que vai acabar assistindo aqui o podcast, o pessoal que tá sofrendo aí processos judiciais, de não conseguir ver filho, né? Assim, não adianta. A gente tem que saber que é um dia de cada vez. A gente tem que se respeitar. A gente tem que fazer aquilo que o coração tá pedindo, não é, Marcela? Então, assim, você quer encontrar uma amiga? Você quer chorar no ombro da amiga? Você quer chorar sozinha, olhando o mar, né? Se respeita. Porque você vai ouvir um monte de gente falando você tem que ser forte. Ah, você não vai chorar por causa desse traste. Ah, eu não acredito. Olha o que ele já fez com você. Esse homem te batia. Pelo amor de Deus, ele te traiu. E você tá sofrendo ainda. Tá na hora de... Não vai adiantar nada isso, né? Não vai adiantar nada, né? Por isso que eu falo assim, você tem que saber curtir até as suas dores. Exato. Você não tá se sentindo bem? Eu tenho muita enxaqueca, alguma coisa. Eu falo assim, gente, eu tô com uma enxaqueca hoje e eu não vou sair de casa. Aí eu até fico felizinha, assim, sabe? De não estar se sentindo bem. Você fica assim, ah, eu não tô me sentindo muito bem. Hoje eu vou ficar vendo uma sessão da tarde. Então, me deixa. Vendo um Netflix. Me deixa. Aí você fica um dia lá se curando, né? Eu gosto de fazer uma bandejinha. Faz uma bandejinha. Leva uma bandejinha pra cama. Vê um Netflix. Maravilhoso. Aí no dia seguinte você acorda e fala, nossa, tô me sentindo melhor. É, um mega autocuidado, né? É, um mega autocuidado de um dia, né? Exato. O mundo não vai, se você precisa, um dia que você se descansa, faz tão bem, né? Às vezes uma noite, um almoço, sei lá. Exato, exato. Um café da manhã, mas tá. Ai, gente, que delícia. É verdade que a gente tem que encerrar mesmo? Ai, Tawani, como você é chata. Pra quem não tá falando podcast, fala pra caramba, né? Como você é chata, Tawani. Eu, hein? Não, eu tô brincando. Ah, mas eu queria muito continuar nossa conversa. Marcela, você, eu queria que você deixasse a mensagem final, enfim. E também onde que o pessoal sabe mais sobre o oráculo, né? E queria te dizer que você, nossa, pode contar super aqui comigo, com todos os canais que eu tiver, pra gente levar isso pra mais pessoas, pra mais mulheres, né? E conta comigo com esse movimento lindo. Ai, que lindo. Eu agradeço super o seu convite, sua presença. Fiquei muito honrada, adorei. nosso bate-papo, a gente se conhecer. É o debut, é o debut da Marcela em podcast. Olha que pessoa chique. Eu até esqueci que tinha o microfone aqui. Você viu o seu microfone? Daqui a pouco eu te ponho um vídeo. Quando a Marcela... É a próxima vez que a gente abre uma garrafa de vinho, que eu adoro. Próxima vez, quando a Marcela estiver chiquésima, gravando podcast, tudo quanto é lugar, ela vai falar, ah, o primeiro que eu fui, foi no da Ana. Mas eu brinco que eu não vou aparecer muito, porque eu gosto, eu falo que eu sou a Marlene Matos da Ana. Ah, você é dos bastidores, verdade. Eu já ouvi isso também, achei maravilhoso. É assim, porque eu gosto de ficar, as coisas acontecerem. Mas agradeço de novo super o seu convite. O bolo está maravilhoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E quem quiser saber mais do Oráculo, por enquanto, no Instagram, oráculo, círculo de mulheres. A gente vai deixar marcado aqui. Isso. Que a gente vai, tem muito conteúdo legal para subir ainda, muito, muito, muito conteúdo. Então, é legal ficar passeando ali no Instagram para ver quem não viu, né? Os encontros todos estão subindo no YouTube da Luana, que é o hashtag Luana sem freio. E quem sabe em setembro, a gente vai se falando, quem sabe em setembro a gente não faz mais alguns, uns três ou quatro, né? Vamos ver. Porque assim, a gente quer fazer, é muito legal. E o Oráculo não parou, não vai parar nunca, que as pessoas façam mais oráculos, que você consiga convencer suas amigas a fazer isso, porque de fato, né, é muito importante. Eu vou convencer o trailer, o trailer de Alphaville está nos planos total. As mulheres não precisam esperar se separar para fazer isso, porque às vezes elas ficam esperando, sabe? Pois é. Aí depois se separa, vai juntando. É, exato. Vai agora, vai um dia ali, não precisa ser longe, qualquer lugar com as amigas é divertido, então assim, né? Exato. E preservar a amizade, as conexões novas, né? É, obrigada. A gente tem que preservar essas mulheres que aparecem na nossa vida. E não é à toa, né? É energia, né? É isso. É muito legal, muito legal. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Gente, eu tenho certeza que hoje vocês amaram. Foi um episódio muito especial, Marcela, obrigada pela tua presença, pelo teu aceite aí de gravar aqui comigo. Foi um dia muito importante para a gente, e eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe esse episódio, manda para todas as mulheres que você sabe que pode aí fazer essa corrente do bem, de mulheres que vão se ajudar. Todo mundo tem algo para dar, né? Para alguém, assim, pode ser um abraço, um carinho, algo que você trabalha, né? Então eu posso ajudar com o meu trabalho, ou com ombro amigo, com uma escuta, enfim. Então fica aqui esse pedido para que vocês compartilhem com mais pessoas, e a gente se vê na próxima semana. Um beijo. E aí E aí E aí E aí